Olá pessoal, eu fiz esse quadro com CD velho, eu ainda não colei as folhinhas e placa de isopor, um pedaço de isopor que eu já tinha em casa, eu cobri com EVA preto colei toda a volta com cola quente e ficou desse jeito, tá bom? E o CD, o CD que você não utiliza mais, você vai pegar um outro CD pra usar como marcação, marcar com a caneta, tá? Depois você vai cortar com a tesoura, onde foi marcado. Dá pra fazer três folhinhas em um CD, certo? Tem pessoas que conseguem tirar essa película pra ficar mais fácil pra cortar, sinceramente eu não consegui, então eu cortei dessa forma mesmo e ficou assim, tá bom? Você pode colocar as folhinhas do jeito que você achar melhor que o quadro, você pode colocar esse redondinho aqui no meio e o desenho das flores começa a partir do meio, você pode utilizar como base, papelão, placa de espuma, o que você achar melhor pra ficar com um quadrinho. Ainda eu vou colar essas folhinhas, né? Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Vou colar com cola quente, você pode colar essas pedaços de folhinhas com cola quente ou com fita dupla face ou que vai depender do material que você utilizar, né? Eu utilizei esse isopor, que vai ficar na parede, vou prender na parede. Eu já prendi aqui com fita dupla face para papel, deu certo, mas eu acho que a cola quente também dá certo, não tenho certeza, mas o meu eu vou colar com essa fita aqui, dupla face para papel, que vai dar super certo aqui, tá bom? Mas se o seu material que você for cobrir for um material diferente, você pode tentar cola quente também. E como eu não retirei o papel do CT, então a dupla face para papel foi a melhor, a melhor opção, tá bom? Espero que gostem, depois fala pra mim, mostra pra mim qual foi o quadrinho que vocês fizeram, deixa seu like, seu comentário e se inscreve no canal quem ainda não é inscrito, tá bom? Vai ajudar bastante. Fica com Deus, tchau, tchau.